O pneu original que veio na moto, o Matt Zeller, rachou inteirinho, não sei se alguém assistiu aí o outro vídeo que eu fiz mostrando, mas eu vou mostrar aqui nesse mesmo. Ele soltou todos os gomos do pneu, ficou meio solto, quando você fazia a curva parecia que estava andando no barro, tão ruim que ficou, fora o risco de estourar, vou lá montar o pneu, vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito longo, vou voltar lá para onde eu estava, para mostrar melhor para vocês os rachos. E eu fiquei com medo que ele estourasse, então com 14.300 km eu troquei, tirei fora, estava com mais de meia vida ainda, e comprei esse aqui para testar, Simborg Parrudo, paguei R$ 180,00 nesse pneu mais o frete pelo Mercado Livre. Então ele é a mesma medida do original, R$ 120,80,18. Aqui o pneu montado, o pneu velho, vamos dar uma olhada. Aqui dá para ver melhor, teve um lugar que rachou de fora a fora, isso aqui é andando, se estourar, nossa, já aconteceu comigo, não é legal não. Olha, soltinho o globo. Estou com medo de forçar a chave e quebrar, então é só para ter uma ideia de como é que ficou. Olha. Olha. E aqui o pneu montado já. Vamos dar uma voltinha para ver como é que ele roda. A princípio eu rodei pouco ainda com o pneu, então conforme eu fui testando eu vou passando para vocês. Não sei se é porque eu estava acostumado com o outro pneu que estava mole, né? Esse aqui aparentemente ele é muito bom na estabilidade, passa confiança boa. Não testei ainda na terra, nem no piso molhado, só testei no asfalto. Mas não fica devendo muito para o que estava nela não, promete zero. Até mais pessoal, então conforme eu for andando com ele aí, eu venho trazendo as novidades aí para vocês. Obrigado, tchau. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?